Existe um grande número de evidências em todo o planeta que apoia uma teoria em que nosso passado os humanos tiveram contatos com seres tecnologicamente mais avançados. Mas será que realmente fomos visitados por seres de outros planetas? Na tradição dos antigos povos andinos há uma história incrível resgatada das memórias do cronista inca Garliasso de la Vieja, um descendente direto dos reis incas. Os documentos inéditos foram herdados pelo biólogo Garcia Beltran, que decidiu publicar alguns fragmentos contando uma história realmente fascinante sobre o passado dos nativos da América do Sul. Se conta que na era terciária, época em que os seres humanos não existiam em nosso planeta, uma vez povoado apenas por animais fantásticos, algo muito estranho aconteceu. No céu surgiu uma aeronave que brilhava como ouro e que lentamente pousou na ilha do sol no lago Titicaca. Dessa nave descia uma mulher semelhante às mulheres de hoje, com todo o corpo, dos pés aos seios, porém tinha uma cabeça em forma de cone, orelhas grandes e mãos com quatro dedos. Seu nome era Orejona. Ela veio do planeta Vênus, onde a atmosfera ao redor é semelhante à da Terra. Então, após a missão cumprida de formar uma nova raça, Orejona voltou à sua nave. Seus filhos procriaram, dedicando-se sobretudo ao destino de seu pai Tapir. Com o passar dos anos, uma tribo da região do lago Titicaca permaneceu fiel à memória de Orejona, desenvolveu sua inteligência, manteve seus ritos religiosos e foi o ponto de partida das civilizações pré-incaicas. Ao que parece, Orejona influenciou o futuro dos povos andinos. Talvez por isso, a tradição inca herdou uma curiosa forma de hierarquia. Para separar a elite dos povos comuns, incluindo o rei, em suas orelhas usava-se grandes ornamentos em ouro. Esse grupo de poder foi chamado de Los Orejones, e a ideia era distinguir os homens comuns daqueles que tiveram uma origem ou um poder divino. O mais curioso é que temos semelhanças incríveis com o tamanho das orelhas dos moais da ilha de Páscoa, com as figuras do povo Olmeca, e até a mesma prática de alongamento do crânio dos povos pré-colombianos. Então, afinal, quem eles queriam imitar? A lenda de Orejona é da antiga tradição andina. Se trata de uma mulher com o crânio alongado, mãos com quatro dedos e que veio do planeta Vênus. Sua origem reside no misterioso lago Titicaca, na enigmática cidade monumental de Tianahuaco, que, conforme o cronista Pedro César de León, foi construída em apenas uma noite. Reconhecida como a cidade dos deuses e tudo o que encontramos nesse local ancestral é um verdadeiro mistério. O mais interessante é que suas paredes possuem uma infinidade de evidências que indicam que o relato de Orejona talvez não seja apenas um mito ou lenda. A porta do sol de Tianahuaco é decorada com um friso esculpido com representações de criaturas aladas que escoltam o deus dos báculos, associados à vira-coxa. A tradição andina o descreve como um ser de pele branca, alto, robusto e barbudo, isto é, características dos povos da Europa. Mas e se ele não fosse ser humano? Se observarmos cuidadosamente, nas mãos do deus vira-coxa, encontramos os mesmos quatro dedos como os de Orejona, sem mencionar o de outros seres alados. Convidosamente, de acordo com estudos de pesquisadores russos, as esculturas do portão do sol não se referem a um calendário solar, mas um calendário venusiano, o planeta de origem de Orejona. Coincidências? Tianahuaco é decorado com 175 cabeças feitas em aremito, indesita e calcário. Cada cabeça é diferente, não existem duas iguais, isto é, a forma dos crânios e os detalhes são únicos, como se copiados de modelos reais. Outro mistério temos na relação direta de Orejona com o vira-coxa, já que em ambos os casos são atribuídos a um propósito criador. Deuses ou divindades que criaram espécies diferentes, a fim de povoar a Terra ou, quem sabe, até o Universo, e Tianahuaco seria o lugar da criação original. No livro Em Busca de Mistérios Antigos, de Allan e Sally Landesburg, encontramos Os rostos pareciam uma cópia do natural. Havia frentes altas, largas, baixas e estreitas, olhos esbugalhados, olhos oblíquos, olhos afundados, maçãs do rosto levantadas e maçãs do rosto encovadas, e claro, também crânios alongados. No complexo de Tianahuaco foram encontrados muitos crânios desses tipos, e em vários casos não tinham tamanho de cabeças humanas. Os crânios em forma de cone possuem um tamanho e uma capacidade cerca de 30% maior e são 60% mais pesados. Isso nos leva à pergunta, será que eles são descendentes diretos desses deuses? Na verdade, existem evidências de crânios em forma de cone por toda a América, mas o lugar onde encontramos uma quantidade absurda é na costa oeste. Paracas possui uma conexão direta com o Tianahuaco, e não apenas pelo grande número de crânios encontrados com as mesmas características, mas pelas constantes citações sobre esses mesmos seres com quatro dedos. Na polêmica fonte magna encontrada perto do lago Titicaca, veremos inscrições sumérias, onde se menciona a deusa Namu, o Nia, cuja representação temos um ser anfíbio com quatro dedos nas mãos e nos pés. Eles estão diretamente ligados às representações de répteis encontrados na Mesopotâmia Antiga. Tanto em Tianahuaco, quanto em outras culturas que se desenvolveram no Antigo Peru, encontramos farta representação de edus com quatro dedos nas mãos. Nas enigmáticas Paracas, Palpa e Nasca foram desenvolvidas algumas obras, cujo significado é completamente desconcertante. Nessa cerâmica da cultura Nasca podemos ver a grande influência de Orejona. Nos mostra um homem e uma mulher num ato sexual, mas se observarmos cuidadosamente, veremos que a mulher de pele branca tem quatro dedos nas mãos, enquanto o homem com a pele escura tem cinco. Isso significa que estamos frente a dois tipos de raças ou de espécimes diferentes. Ou será possível que estamos diante de uma representação da união entre deuses e homens mencionados na Bíblia, no livro de Enoque, em outras tradições e também na lenda de Orejona? Será que os crânios alongados de Paracas e Tianahuaco poderiam ser os descendentes da união com os seres do espaço? Se for verdade, esses descendentes mantiveram os cinco dedos nas mãos, porém sua capacidade crâniana seria superior. Ou talvez fossem híbridos entre humanos e extraterrestres que foram perdendo sua capacidade crâniana através das gerações, conforme sugerem os antigos astronautas. Isso talvez explique o motivo por que encontramos referências a um tipo de mistura de raças, tanto nos mantos de Paracas, quanto nas cerâmicas sobre os seres com quatro dedos nas mãos e cinco na outra. Será que essas civilizações antigas queriam representar essa união divina entre deuses e os homens? No deserto de Nazca encontramos geógrifos gravados na superfície, cujo origem ou propósito continua sendo um grande mistério. Não há como saber quem, o que e o porquê realizaram tantos quilômetros de traços. No entanto, há um fato muito significativo. Você só conseguirá ver suas formas dual, vislumbrando cada uma das figuras e linhas que percorrem o deserto. Foram feitos por seres com tecnologia avançada capazes de voar ou pelos próprios homens de Nazca para que pudessem ser vistos por extraterrestres antigos. Talvez essas figuras possam ter um significado oculto e muito mais complexo. O macaco é um dos símbolos mais famosos de Nazca porque novamente temos o mesmo padrão, cinco dedos em uma mão e quatro na outra. Contudo, devemos pensar, pode ser um erro do artista, não? A ideia do erro seria interessante, não fosse o outro desenho que, como seu próprio nome indica, nos mostra algumas mãos com quatro e cinco dedos em cada uma. Seriam meras coincidências? Ao que parece, seus desenhistas ou artistas elaboraram isso com um propósito bem definido, um tipo de código oculto que escapa nosso entendimento. Como última curiosidade, preciso falar de Maria Rake, uma alemã que dedicou toda a sua vida estudando e conservando geógrafos, porém, ela mesma tinha uma característica surpreendente. Nas mãos, apenas nove dedos, cinco em uma e quatro na outra, assim como as figuras de Nazca, o macaco, o manto de paracas e a cerâmica de Nazca. A pesquisadora conta que em sua outra vida teria sido uma princesa inca e que morava em Nazca. A teoria dos quatro dedos não é apenas uma ocorrência injustificada e, como vimos, pode ter um fundo mais real do que imaginamos. Tudo indica que esses elementos foram propositalmente arranjados por uma ração desconhecida. A meu ver, os povos que habitaram a América desejaram expressar sua cultura através de suas obras, lembrando da existência desses seres das estrelas que, uma vez, estiveram no planeta e, quem sabe, até em carne e osso, influenciando a vida humana lá no nosso passado distante. Mas me diga aí, é ou não é super interessante? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para ajudar o coleguinha. Eu sou Wagner Souza e até o próximo vídeo.